A pedido do Brian Sete A novinha me falou que hoje quer ser mau É a nossa criatividade, né? Chama-nos de... A pedido do Brian 7 Que quero no pipa A novinha me falou que hoje cresceu A nossa criatividade, né? Chama-nos de... Que quero no pipa Sim, né? Chama-nos de... Ué... 6 Duas são de... Um ano? Um ano tá assim? Obrigado.